Tá vendo isso aí? Não, pequeno lá Tá? Tá bom Mas que porra Que tem muita formiga Tá vendo? Tá muito vendo, tá? Não, de lá tá vendo? Tá Viu? Que dali é sim, Murilo Ó Tá caindo já, Iro Agora ali Tem até uma área ali Que é só se botar o cabo Tá tu ira, né? Tá tu ira, né? Pô, miga, isso é caralho Tá preto Ó, ali Relógio Deixa Tira Tá bom aqui Tá tu ira, tá tu ira Tá tu ira, tá tu ira Pô, se ainda tá perdendo pra mulher Pô, se ainda tá perdendo pra mulher Vai, tá tu ira, né? Vai, tá tu ira, cara Caralho Não tô ouvindo, não dá Isso? Peraí E aqui tá bom Aqui tá bom E aí, tá bom? E aí, tá bom? Olha, tá jogado, hein?